Música Eu disse que você é meu chefe Ah, chefe em inglês é? Ok Muito, muito em inglês é que? Muito? Muito? É Muito? Muito muito Ok Mister E eu? Muito 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 Match, match, match what? Você disse match, match, match what? O que é isso? Espera aí. O que é o inglês? O que? Assim é o inglês que você vai falar com ele. Ah! Kiss me, quer dizer que somos amigos. Sabe quantos anos os Estoneda estão a comemorar? 14. O 14º? 14. Sabe quantos integrantes acompanham os Estoneda? 5. Os nomes deles... Vou acertar tudo. O Tigre Chieta, o Orlando Kikwassa, o Zezal Temaiato, o Gilmar Yovembab. O Gilmário, o Costa, o... Ai, esqueci. Gente, isso vai acertar tudo até isso. O Cezalde, o Orlando, o Gilmário, o Costa e o Tigre. Esqueci os outros três. Como é que você fala embaixador em inglês? Embaixação. Mr. Embaixação. Yes, 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 yes. Está aqui o homem, apanhamos agora. Ok, ok. Ah, Mr. Embaixação, mas you come aqui ou nós come aí? Ah, ele come lá sozinho. Ah, ok. Thank you, kiss me, kiss me. Ok, fuck you. Ok. É fã do grupo? Muito, muito, muito. Só, só fã do grupo. Sempre fui fã do grupo, muito antes até do que o Cezalde, o Gilmário já era fã. O embaixador disse pra deixar ele assim mesmo do nada? Hum, hum. Mister, hum. Yes. You. Yes. Vai. Pão da mojila. São 14 anos de carreira. Tem algum show em particular que você não esquece até hoje? Show do CCB. Esse show que eu vi depois do dia dos namorados, aquilo foi um show, realmente, aquele foi um show marcante. O primeiro que eu lhes vi, o primeiro que eu lhes via a fazer foi, se não me falha a memória, em 2000, o ano 2000, foi o primeiro que eu vi e eu disse vale a pena apostar neles. Teve aqueles tempos que eles fizeram aí no Bela Shopping, foram épocas muito boas, não esqueço daqueles momentos. mas, então, é mais ou menos assim, no Bela Shopping, são os momentos que eu não esqueci do Estonete. Você, onde o cu queira, vai cagar aí, o cu não fala, não, eu vivo no Camama, eu vivo no Cazenga, não, não sei o que, vai cagar aí. Eu já vi a vírus que passou, inimigo dele número um, ele falou, boa noite, eu o quê? Quero cagar, não quero falar contigo, quero cagar. Como é que é ser esposa de humorista? Olha, ser esposa de humorista, olha, não é fácil. Não é fácil porque a minha parte do tempo, eles estão a trabalhar. Mas também tem o lado bom, né, que também tu torna-se uma comédia. Mesmo em casa, aquilo é uma alegria, vamos ser para brincar um com o outro e é bom. 14 anos, acho que vocês são os únicos grupos em Angola que continuam, os cinco, não se separam. Então, vocês também são inseparáveis, são um exemplo para nós, para muitos artistas e para muitos grupos. Angola está convosco, muita força, mano. O que continua, esse ramo do humor é muito complicado, mas com garra, são 14 anos, e se chegaram a ter 14 anos, obviamente, podem chegar mais 14, mais 14, mais 14. E é maravilhoso, muita força continua. São maravilhosos, são carinhosos, são uma comédia enorme. Enfim, eles continuam a ser o que eles são. Estamos aqui com os trunesas, já vamos curar 14 anos de carreira. É verdade. Como é que está o coração? Olha, agora está mais calmo, já esteve mais acelerado, estamos mais calmos, mais emocionados, agora com muita vontade de rodar. Como é que é aguentar 14 anos um grupo? Bem, é cumplicidade, é respeito, responsabilidade, amor e dedicação. Trabalho, 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 trabalho pensado. Porque 14 anos, o grupo que leva 14 anos, até um artista solo, para chegar aos 14 anos é difícil, imagina um grupo. Olha, aguentar esses todos eles, durante 14 anos, não é fácil, mas vale a pena. No final da história, bate sempre certo. Pensamos todos de forma diferente. Mas na hora da coisa, anda que é uma coisa doida. Foram vários momentos difíceis, conseguimos superá-los, juntos. E temos a certeza que juntos vamos fazer mais de 70, 100 anos. O Costa tem estado a dizer, nós temos vários momentos marcantes. O nosso primeiro CD, o nosso primeiro DVD, o nosso primeiro grande show de humor em Angola, fora do país. São vários momentos. O nosso primeiro prêmio internacional que ganhamos em São Tomé, também outros momentos. São vários, só felicidade para mim, é um alô para elas, que estou muito feliz. É muita alegria. O que é que pode ser? Obrigado, Platina! Muito obrigada, tchau! Um abraço!